Olá, eu sou Carla Vattier e começa agora o programa Agora Brasil. Nessa edição vamos falar sobre a reforma da Previdência e também vamos fazer um balanço de um ano do governo Temer, das ações do governo Temer na área da economia. Nós vamos conversar com emissoras de rádio de todo o país e você também pode acompanhar o programa no site da TVNBR. Com a gente aqui no estúdio, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Olá, ministro, muito obrigada pela sua presença. É um prazer enorme estar aqui, conversar um pouco sobre o que está mudando o Brasil para melhor. Bem, a reforma da Previdência, um dos nossos assuntos, vai mexer aí com a vida dos trabalhadores, de quem já está no mercado de trabalho, de quem ainda vai entrar. Enfim, esse assunto está em discussão na Câmara dos Deputados e nós vamos conhecer agora alguns pontos que foram modificados pelos deputados até o momento. A idade mínima necessária para se aposentar foi mantida em 65 anos para homens e fixada em 62 anos para mulheres. O tempo de contribuição não foi alterado e continua sendo de 25 anos. Além disso, a aposentadoria integral será concedida a quem contribuir por 40 anos. Para professores, a idade de acesso à aposentadoria caiu para 60 anos e para os policiais federais e legislativos, 55. No caso do trabalhador rural, será possível se aposentar aos 60 anos de idade para homens e 57 para mulheres, com tempo de contribuição de 15 anos. Bem, ministro, por que a reforma é necessária? A gente lembra o caso da Grécia, sem dinheiro para pagar os aposentados. Enfim, qual é a realidade brasileira? A realidade brasileira é que está no momento certo de fazer a reforma para que nós não atingamos essa situação que você mencionou da Grécia. Isto é, o mais importante agora é garantir a todos os brasileiros que eles vão receber a sua aposentadoria. Porque a grande questão não é se um se aposenta aos 59, aos 60 ou 65. A grande pergunta é, todos vamos receber a aposentadoria e nós queremos garantir que todos vão receber a aposentadoria e que a Previdência não vai quebrar. Bom, ministro, a gente já tem a nossa primeira emissora de rádio na linha. A gente vai até São Paulo. Vamos conversar com Cid Barbosa, da Rádio Capital AM. Olá, Cid. Qual é a sua pergunta? Oi, Carla, bom dia. Ministro Henrique Meirelles, a reforma da Previdência Social tem como base apenas a ampliação da idade para acesso à aposentadoria e outros benefícios e também a ampliação do tempo de contribuição? Sim, mas com uma observação muito importante, Cid. É o fato de que essas idades mínimas começam, na realidade, em idade muito menor. Por exemplo, no início da reforma, vamos supor que seja aprovada esse ano, a partir do próximo ano, por exemplo, os homens vão se aposentar com 55 anos de idade, idade mínima, e a mulher com 53. Apenas depois de 20 anos é que eles vão chegar, sim, aí, homens com 65 anos e mulheres com 63, 62. Portanto, é muito importante esse ponto. Dentro apenas de 20 anos chegaremos nesta idade mínima. O que significa, na prática, que no primeiro momento, na idade, muito pouca coisa muda. Isso vai mudando gradualmente a tempo, de novo, de garantir que todos possam ter a sua aposentadoria. Cid Barbosa, você tem mais uma pergunta para o ministro? Sim. Qual é o tamanho da sonegação de recolhimento de tributos previdenciários? Empresários que descontam dos trabalhadores, não repassam ao governo e também não repassam, evidentemente, a parte que lhes cabe? Esta dívida está sendo cobrada ativamente na Justiça, porque o Brasil é um país democrático, de Estado de Direito, que significa que nós vamos à Justiça, cobramos a dívida, tem procedimentos judiciais e etc. E tão logo o juiz decreta a decisão de pagamento, isto é cobrado. Agora, é importante notar que grande parte daqueles devedores são empresas insolventes, empresas quebradas, falidas, que já fecharam. Então, aquelas que de fato têm condições de pagar e que vão pagar, é coisa de R$ 150 bilhões que estão em processo de cobrança ativa e que, de novo, não cobrem nenhum ano de déficit da Previdência. Portanto, o caminho para resolver não é esse, apesar que estamos cobrando rigorosamente. Está certo, então. Obrigada pela participação do Cid Barbosa, da Rádio Capital AM de São Paulo. Ministro, agora a gente vai até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conversar com o Lucas Rivas, da Rádio Guaíba AM. Olá, Lucas. Sua pergunta. Olá, Carla. Bom dia, ministro. A Câmara ontem concluiu a votação do projeto de recuperação fiscal dos estados endividados ontem. Esta proposta, a gente sabe, permite que as dívidas dos governos com a União sejam suspensas desde que haja contrapartidas. Me pergunto, ministro, os ativos do Rio Grande do Sul são suficientes, como a Companhia de Energia, SulGás, por exemplo, e o Rio Grande do Sul terá que privatizar ou federalizar o Banho Sul, que é o nosso Banco do Estado? E, por fim, queria uma breve avaliação do senhor ontem a respeito do depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro. Em relação à questão da dívida dos estados, o que a lei prevê é que deve ser feito o necessário. O importante é que o estado do Rio Grande do Sul continue a ter condições de funcionar normalmente, de produzir, de crescer e de gerar renda para seus cidadãos em última análise. O estado vai tomar todas as medidas necessárias para que ele possa equilibrar as contas e vai privatizar as companhias que sejam necessariamente privatizadas. Isto é, não vai se privatizar nada que não seja absolutamente necessário. Em feito isso, o estado do Rio Grande do Sul vai alcançar o equilíbrio, que é o que todos desejamos, e continuar a funcionar normalmente e atender os seus cidadãos, prestar os serviços necessários. Em relação à questão do depoimento do ex-presidente Lula, isso é uma questão judicial, pessoal, acredito que nos cabe opinar sobre isso. Obrigada, então, pela participação do Lucas Rivas, da Rádio Guaíba AM, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Ministro, agora a gente vai até o Paraná, Curitiba, vamos conversar com a Denise Melo, da Rádio Banda B. Olá, Denise, qual é a sua pergunta? Bom dia, Carla, bom dia, ministro. Ministro, a inflação está dentro da meta, vem caindo nos últimos meses. O senhor acredita essa melhora no quadro inflacionário, as decisões que o Banco Central vem tomando, ou essa queda está muito ligada ao desemprego? Nessa segunda hipótese, estaríamos, então, pagando um preço alto demais por essa inflação? E eu aproveito para perguntar, quando que vem a retomada do emprego, ministro? Pois não, em primeiro lugar, é preciso esclarecer o fato de que nós herdamos a maior recessão da história do Brasil. E, portanto, esse desemprego aí não foi construído nesse último ano. Esse desemprego foi construído nos últimos anos, por uma série de erros de política econômica que foram cometidos. Portanto, o que nós estamos fazendo é corrigindo isso rapidamente. Isso está avançando bastante e o Brasil já voltou a crescer. No primeiro trimestre desse ano já cresceu, o que é muito importante. E, no devido tempo, os empregos vão começar a crescer também. Porque demanda-se um certo tempo entre a economia voltar a crescer e o emprego voltar a crescer. E o fato concreto é que nós esperamos que, no segundo semestre, o Brasil já esteja criando empregos. E isso, sim, é o que vai melhorar o padrão de vida dos brasileiros. A inflação está, de fato, caindo, o que é muito bom e muito importante. Porque, antes, encontramos uma situação que era absurda. Onde o Brasil estava em recessão, desemprego elevado, inflação elevada e juros altos. Está tudo voltando ao normal agora. O Brasil voltando a crescer, inflação está caindo, juros estão caindo e o desemprego vai também cair. Denise, você tem mais alguma pergunta para o ministro? Eu queria complementar, então, até para falar um pouco mais com relação à inflação em alta, que a gente viveu um período longo. O brasileiro tem um temor muito grande da volta daquela inflação desmedida. O senhor pode afirmar, ministro, que esse período de inflação descontrolada acabou aqui no Brasil ou ainda a gente tem que se preocupar? Olha, Denise, nós não temos mais aquele tipo de inflação. Aliás, a inflação está caindo muito e já está totalmente descontrolada a esta altura. Agora, nós não podemos nunca afirmar, em nenhum país, particularmente no Brasil, de que a inflação descontrolada acabou para sempre. Inflação demanda sempre atenção, a qualquer momento. Precisa de ter um Ministério da Fazenda, um governo, um Banco Central atentos para que não descontrole os seus gastos públicos e a inflação não volte. Portanto, está sob controle. Este ano a inflação vai estar abaixo da meta, o ano que vem e os anos seguintes estaremos na meta e as taxas de juros estão caindo e o país está crescendo. Vamos manter assim. Agora, não vamos relaxar. Inflação não se brinca. Está certo, então, Denise Mello. Muito obrigada pela sua participação, Denise, que é da Rádio Banda B de Curitiba, no Paraná. Tá, ministro, agora a gente segue, vamos até Belo Horizonte, Minas Gerais. A pergunta é do Júnior Moreira, da Rádio Itatiaia. Itatiaia, olá, Júnior. Olá, bom dia, bom dia, ministro. Ministro, durante todo esse tempo de discussões sobre a reforma, nós recebemos aqui na rádio diversos especialistas, professores renomados aqui de Minas Gerais, inclusive, e diversos profissionais dizem que essa reforma não é tão importante assim como o governo diz. Os especialistas não são unânimes, como o governo fala. A pergunta é, por que nem os especialistas nessa área são unânimes em falar na reforma da Previdência? A reforma da Previdência, ela é fundamental, por quê? Porque hoje, os brasileiros que estão contribuindo com a Previdência, eles não estão contribuindo para gerar recursos para receber depois a sua própria aposentadoria, não. Estão pagando a aposentadoria de quem já está aposentado. Segundo, não é suficiente, existe um déficit de 150 bilhões por ano, em que o Tesouro Nacional tem que tomar dinheiro emprestado para cobrir. Então, nós estamos tomando dinheiro emprestado para pagar aposentadorias de quem já está aposentado. E vai aumentando a dívida do país e de todos nós. Portanto, isto é insustentável e nós vamos resolver esse problema para não quebrar. Júnior, você tem mais alguma pergunta para o ministro? Sim, ministro. Eu vou novamente insistir nessa pergunta. Por que especialistas tão renomados como esses não concordam com o governo? E eu vou mais além. O senhor acha que uma reforma da Previdência aqui não leva em conta um país demograficamente tão grande como o Brasil? Que, por exemplo, um profissional do Sudeste aposenta com a mesma idade que um profissional do Nordeste. O senhor não acha desumano, injusto? Em primeiro lugar, eu não conheço esses especialistas renomados a que você se refere, Júnior. Os especialistas com quem eu encontro sistematicamente, em debates aqui no exterior, todos são unânimes em afirmar que as contas da Previdência são insustentáveis ao longo do tempo. Por exemplo, houve um estudo recente do Banco Mundial sobre a Previdência brasileira que chega a essa conclusão. É insustentável, tem que ser feita uma reforma. Existe um estudo que está sendo feito do Grupo das Maiores Nações do Mundo, a OCDE, que também já está chegando à mesma conclusão. Isso é a primeira coisa. Segundo, já foram feitas mudanças importantes na proposta exatamente para refletir as diversas situações. Por exemplo, trabalhador rural, nós temos uma idade de aposentadoria menor. Trabalhador urbano, outra. As mulheres, os militares, professores, todos com aposentadorias menores. Segundo, o tempo médio de aposentadoria no Brasil é um dos mais baixos do mundo. Por exemplo, o México é 71 anos de idade média. O Brasil é 59, hoje. É um dos mais baixos do mundo. Mesmo a Índia tem tempo de aposentadoria maior do que o Brasil. Em resumo, é uma situação em que é bom todos se aposentarem mais cedo, mas não tomando dinheiro emprestado para pagar a aposentadoria e correndo risco no futuro de terem todos os brasileiros sem condições de receber essa aposentadoria. Finalmente, é importante dizer que não é possível dizer muito bem um cidadão que mora em Belo Horizonte tem uma idade, aquele que mora em Vitória tem outro, outro que mora em Salvador tem uma terceira, São Paulo é outro, Ribeirão Perto, Curitiba, Teresina. Nós iríamos entrar numa guerra nacional. Cada cidade ia ficar discutindo qual é a sua idade de aposentadoria versus o vizinho, em Betim é outro, Juiz de Fora é uma terceira, o Beraba é uma outra. Em resumo, isso seria algo absolutamente inviável. Nenhum país adota isso. Tem que ter uma média nacional razoável. E, de novo, a idade média em que os brasileiros se aposentam já é uma das menores do mundo e vai crescer devagar em 20 anos para países que têm situações econômicas iguais à do Brasil. Agradeço, então, a participação de Júnior Moreira, da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ministro, nós também temos perguntas enviadas pelas emissoras da Rede Nacional de Rádio. Vamos ouvir. Olá, ministro. Tudo bem? Aqui é Vitor Sousa, Rádio 101.5, News FM, de Presidente Dutra e Irecê, na Bahia. A reforma da Previdência é vista como uma ameaça à população do campo. A vida é difícil, o sol causticante, a alimentação inadequada e torna muito difícil aposentar no campo. Qual é a resposta do ministro com relação ao povo sofrido do campo que, para aposentar, sente as maiores dificuldades? Em primeiro lugar, é importante dizer que o que nós precisamos é assegurar a esse sofrido homem do campo que ele vai se aposentar, que ele terá a sua aposentadoria, que ele não vai receber uma surpresa desagradável, péssima, desastrosa, como já aconteceu em outros países, e chegar na hora da aposentadoria e descobrir que a Previdência está quebrada. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para esse sofrido homem do campo é garantir que ele vai se aposentar. Segundo, ele tem uma idade mínima de aposentadoria que será menor do que o trabalhador urbano, exatamente refletindo essas condições mais difíceis do campo. E toda uma série de outras condições. Segundo, o tempo mínimo vai subir muito devagar durante 20 anos. Portanto, é importante mencionar que a aposentadoria reflete as condições de trabalho e permite, sim, que o trabalhador rural se aposente em uma idade viável para ele. E mais importante, que ele receba e tenha a garantia que ele vai, de fato, ter uma aposentadoria que vai lhe garantir o sustento depois de uma certa idade. Agradecemos, então, a participação do Vitor Souza, direcê da Bahia. E quem quiser entrar em contato com a Rede Nacional de Rádio, o telefone é 6199-645-7037. Ministro, a gente vai agora até Marabá, no Pará. Vamos conversar com o Zeca Moreno, da Rádio Clube de Marabá. Olá, Zeca. Qual é a sua pergunta? Bom dia, ministro. Ministro Meirelles, em rápidas palavras, como o país chegou ao fundo do poço e quais as causas dessa catástrofe econômica? Zeca, a ideia é muito simples. O governo brasileiro, durante os últimos anos, foi gastando excessivamente, tomando dívida para pagar despesas e a dívida pública brasileira, em consequência, subiu de uma forma absolutamente descontrolada, gerando desconfiança nas pessoas, nos consumidores, nos empresários. E, em consequência disso, nós tivemos um aumento da desconfiança, os investimentos caíram e as empresas começaram a demitir e as pessoas pararam de consumir porque ficavam com medo de serem demitidas amanhã. Tudo isso levou a economia brasileira para baixo. Agora, nós já saímos do fundo do poço, já estamos crescendo. Por quê? Porque o governo federal cortou as despesas, nós estamos fazendo as reformas necessárias, a confiança voltou muito, a inflação caiu, o que é fundamental, o poder de compra da população começou já a aumentar porque a inflação está mais baixa, não está corroendo tanto o salário. Isto faz com que o país volte a crescer, volte a confiança. E o importante é que a recessão já ficou para trás. O Brasil já cresceu no primeiro trimestre e vai crescer este ano de uma maneira muito forte. Vamos entrar em 2018 crescendo a um ritmo de 3% ao ano. Zeca Moreno, você tem mais alguma pergunta para o ministro? Bem, ministro, o senhor anunciou recentemente que a crise chegou ao fim, está chegando ao fim, mas em contrapartida, o IPGE anunciou que há mais de 14 milhões de empregados no país. Quando o desemprego vai começar a diminuir, em que momento o brasileiro vai recuperar o poder de compra e a rota da economia vai voltar a girar rapidamente? Zeca, nós precisamos dizer ao povo uma verdade muito forte. Nós vivemos no Brasil a maior recessão da nossa história, que nós herdamos. O Brasil teve uma diminuição da sua produção de 8%. Foi maior do que a depressão, a famosa depressão de 1930 e 1931. Portanto, é muito importante mencionar que o Brasil, saindo dessa recessão, ainda está pagando o preço disso, 14 milhões de desempregados. É muita gente, a barbaridade é inaceitável. Por isso é que estamos tomando essas medidas, todas muito duras, muito sérias, fazendo as reformas e o Brasil já começa a crescer. Isso é o fato concreto. E no devido tempo, no segundo semestre, esperamos que o emprego já esteja crescendo. E isto é que é fundamental. Por quê? Porque a economia precisa crescer para que volte o emprego. Com a economia caindo, produção cada vez menor, nós só temos um aumento do desemprego. A boa notícia é, tivemos a maior recessão da história, o número de desempregados é altíssimo, mas a economia já voltou a crescer e é uma questão de tempo para que o emprego aumente. Agradeço, então, a participação da Rádio Clube de Marabá, no Pará. Nós estamos no ar com o Agora Brasil, uma parceria da TVNBR, da Rede Nacional de Rádio e da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. E hoje temos a presença do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ministro, agora a gente vai até Salvador, na Bahia. Vamos conversar com Almir Santana, da Rádio Excélsior AM. Olá, Almir, qual é a sua pergunta? Bom dia, ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A inflação acumulada em 12 meses ficou em 4,8%, o menor patamar em 12 meses. Nós temos mais de 14 milhões de trabalhadores desempregados no Brasil e a perda no poder de compra desses trabalhadores refletiu positivamente para a queda da inflação e quando iremos efetivamente retomar a geração de empregos no Brasil. A geração de empregos, Almir, deve voltar no segundo semestre, porque a economia precisa voltar a crescer primeiro, em seguida haver a volta dos empregos, porque o que gerou o aumento do desemprego foi a inflação subindo e a economia caindo. Agora nós estamos fazendo o contrário. A inflação está caindo e a economia já voltou a crescer, com isso o desemprego vai cair. Agora, é importante mencionar que esse poder de compra do brasileiro caiu, uma das razões, além do desemprego, foi que a inflação subiu muito, passou a mais de 10% no ano passado, no ano anterior. Então, é importante agora, o fato que a inflação está caindo, isso aumenta o poder de compra do brasileiro. Por quê? Porque a inflação deixa de corroer o salário durante os próximos meses. Portanto, estamos no caminho certo, o país já está crescendo, o desemprego cai no segundo semestre desse ano. Almir, mais alguma pergunta para o ministro? Bom, gostaria de falar com o ministro que essa reforma da Previdência, o que ela vai representar na geração de emprego, será que com essa reforma da Previdência, a gente também consegue gerar mais empregos no Brasil ou só economia para o Estado brasileiro? Uma dúvida que a reforma da Previdência é fundamental para voltar ao emprego. Por quê? Porque hoje nós estamos tomando dinheiro emprestado, o governo toma dinheiro emprestado para pagar a aposentadoria de quem já está aposentado. Por quê? Porque as contribuições não são suficientes para isso. Tem um déficit da Previdência. Então, ao invés de nós estarmos pagando a contribuição, todos os brasileiros estarem pagando a contribuição para receber a aposentadoria no futuro, não, nós estamos pagando a contribuição, todos pagam para pagar a aposentadoria de quem já está aposentado. Portanto, isso está só aumentando a dívida. Agora, com a reforma, vai ser mais um fator importante para o Brasil voltar a crescer. Porque voltou já a confiança, o país já está crescendo, os índices, por exemplo, de confiança dos consumidores, hoje já são muito maiores do que um ano atrás e já estão consumindo mais, as empresas estão produzindo mais. Esse é o caminho que vai ser percebido pela população claramente nos próximos meses. Obrigada, Almir Santana, da Rádio Excelsior AM, de Salvador, na Bahia. Ministro, agora a nossa próxima participação, a gente vai até Fortaleza, no Ceará. Vamos conversar com o Alex Mineiro, da Rádio Verdes Mares. Olá, Alex. Olá, Carla. Olá, ministro Henrique Meirelles. Bom dia a todos os ouvintes também. A reforma da Previdência vale para todo o país. Agora, cada estado é responsável por sua Previdência, embora as regras sejam para todos. Ministro, os estados vão ter autonomia para fazer alguma mudança em benefício dos servidores? Sim, haverá esta possibilidade dentro de algumas normas gerais definidas pela Constituição. Mas o que foi definido é exatamente que haverá alguma, digamos, gradual, dependendo da situação de cada estado, autonomia para que eles possam organizar a Previdência dos seus servidores. Mas isso aí é evidente, é algo que precisa ser definido ainda no detalhamento da reforma que está em andamento no Congresso Nacional. Mas, a princípio, a ideia é um certo grau de autonomia, sim, para os estados tratarem e normatizarem a Previdência dos seus servidores. Alex Mineiro, tem mais alguma pergunta para o ministro? Sim, Carla. Ministro, nessa reforma da Previdência, um dos aspectos mais importantes é a expectativa de vida do segurado. Mas sabemos que há diferença entre a expectativa de vida dos segurados entre as várias regiões do país. Por exemplo, no Nordeste, nós vivemos um pouco menos. Isso será considerado pela reforma ou não? O ponto importante, Alex, é o seguinte, já está calibrada a Previdência pela idade daquelas regiões do país em que a expectativa de vida é menor. Isso já está levado em conta. Agora, o que não há possibilidade é começar a se discutir idade mínima dependendo de região. Porque, digamos, mesmo no estado do Ceará, por exemplo, alguém pode dizer, na cidade de Fortaleza, a expectativa de vida é uma, mas depende do bairro também, na verdade. E em outra cidade? Em Crato, qual a expectativa de vida? E em outras regiões? Então, nós começaríamos a entrar numa guerra entre praticamente chegar quarteirão a quarteirão. Não, no meu bairro, vive-se um pouco menos do que naquele outro bairro ou naquela outra cidade vizinha. Em resumo, isto é impossível em qualquer lugar do mundo. O que nós fizemos é já levar em conta as regiões em que a expectativa de vida é menor e já definir as idades, levando-se em conta que seja uma idade justa para aquelas regiões onde a expectativa de vida é menor. Agradeço a participação da Rádio Verdes Mares de Fortaleza, no Ceará. E, ministro, a gente tem mais perguntas enviadas por emissoras da Rede Nacional de Rádio. Vamos, então, ouvir. Olá, ouvintes da Rede Nacional de Rádio. Eu sou Roberto Neander, da Rádio Sorocaba, da cidade de Sorocaba, São Paulo. Sr. Henrique Meirelles, a partir de que ano esta reforma da Previdência começa a ter impacto nos resultados fiscais e ainda se seria possível fazer uma reforma apenas para quem ainda não ingressou no mercado de trabalho. Olha, é importante dizer que a reforma começa a fazer efeito imediatamente a partir do momento em que ela é aprovada. É um efeito gradual que vai aumentando. Por exemplo, a economia fiscal que o projeto, como está hoje no Congresso, gera é algo um pouco superior a 600 bilhões de reais acumulados em 10 anos. O problema de se fazer uma reforma apenas para quem ainda nem entrou no mercado de trabalho é que é uma reforma que só ia começar a fazer efeito daqui a uns 40 anos e até lá o Brasil já teria quebrado. Então é este o problema. Nós precisamos assegurar que todos os brasileiros têm o direito à aposentadoria e o próprio país continue a funcionar bem e as pessoas possam ter os seus empregos, etc. e a segurança que vão se aposentar. Em resumo, um país quebrado não vai resolver o problema de ninguém e muito pelo contrário. Precisamos ter um país crescendo gerando emprego e renda. Bom, quem quiser entrar em contato com a Rede Nacional de Rádio o telefone é 6199-645-7037. Ministro, a nossa próxima participação é Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vamos conversar com Jane Guerra da Rádio Gaúcha AM. Olá, Jane. Qual a sua pergunta? Bom dia, ministro. Sobre a reforma da Previdência Com as mudanças no texto o senhor acredita que já há votos suficientes para aprovar o texto da reforma no plenário? Em relação à taxa de juros o mercado aposta em 8,5% será o patamar da Selic no final de 2017. O senhor também acredita neste patamar ou acha que o juro pode ter uma redução maior? Jane, em primeiro lugar A nossa expectativa é de que cada vez mais os parlamentares estão conscientes de que o importante para todos os brasileiros é ter emprego e ter renda e ter inflação baixa e que para isso é necessária a reforma da Previdência. Então eu acho que cada vez mais nós teremos um apoio maior para a reforma. É evidente que se alguém chegar para você ou para mim ou para qualquer um que está aqui no estúdio e dizer escuta nós queremos te tirar um direito você gosta dessa ideia? Você aprova? Não. Ela já está lá balançando a cabeça. Eu também não quero não. Ninguém quer. Agora se alguém chegar para você e dizer você quer ter o direito de se aposentar aos 40 anos de idade mas por outro lado chegar lá a aposentadoria está quebrada você não recebeu você vai se aposentar aos 55 para ter certeza de que a aposentadoria vai ser paga. Você vai preferir aos 55. E é esta idade mínima em que começa a aposentadoria para os homens no início da reforma no início da transição. Depois de 20 anos ela chega aos 65 anos. Todos vão ter certeza que vão se aposentar. Isso é que é importante. Jane, mais alguma pergunta para o ministro? Reforço a pergunta que eu fiz antes em relação à taxa de juros. Felique se o ministro acha que pode atingir um patamar menor do que o mercado está esperando de 8,5% no final do ano. Aproveitando também ministro tem um plano B caso a reforma da Previdência não passe? Em primeiro lugar em relação à taxa de juros de fato você tem razão de que precisamos falar sobre isso. A taxa de juros ela tem que refletir uma necessidade isto é ela tem que ser o suficiente para que a inflação caia. O mais importante é a inflação. A inflação é o que destrói o padrão de vida das pessoas. destrói a capacidade de comprar. Então ela sempre quer acabar a inflação. O Banco Central vai baixar a taxa de juros até onde possível. E isso é que é importante. Onde chegar significa que é onde o Brasil tem condições de chegar com a economia atual. Como nós vamos fazer para baixar mais os juros no Brasil? Isso é que é importante. Nós temos que em primeiro lugar cortar a expansão o crescimento dos gastos públicos que estamos fazendo. Este é o caminho fundamental para ter no Brasil inflação menor taxa de juros menores. E é para aí que nós vamos caminhar. Quanto vai ser exatamente onde o Banco Central vai chegar neste ano? Isso aí vamos aguardar. Eles vão tomar a decisão certa no momento adequado. Agora o importante é que no próximo ano no ano seguinte 2018-19-20-21 taxa de juros tem a condição de ser cada vez menor e a inflação na meta. E isso é que é importante. Bom, agradeço então a participação da Jane Guerra da Rádio Gaúcha M de Porto Alegre Rio Grande do Sul. Agora está na linha conosco Nilton Pereira ele é da Rádio São Francisco 670M de Anápolis, Goiás. Olá Nilton qual é a sua pergunta para o ministro? Muito bom dia bom dia ministro estou falando de Anápolis a sua terra natal o senhor é nascido aqui na cidade de Anápolis. A pergunta ainda se refere a questão do projeto da reforma da Previdência porque há uma preocupação da sociedade quanto a alguns setores que estariam digamos preservados não foram incluídos na reforma o setor público algumas categorias como é que o senhor encara essa diferença entre categorias ela é necessária e por que ela aconteceu? Nilton em primeiro lugar minhas salvações aí ao povo de Anápolis e como a todos os demais com que estamos conversando hoje no Brasil mas eu gostaria de dizer o seguinte o fato concreto é que o servidor público federal já está sujeito dentro desse projeto às mesmas normas gerais ele estará no regime geral da Previdência é muito importante dizer isso a complementação pode ser feita pelos chamados regimes próprios que é a criação de fundos com contribuições extras visando garantir tempos de aposentadoria maior isto é o que está se fazendo aliás esse foi um dos grandes debates da reforma o fato de que o servidor entra no regime geral e o extra deverá ser feito por fundos próprios com contribuições adicionais isso é muito importante agora evidentemente existem direitos adquiridos pela constituição principalmente daqueles que foram contratados pelo serviço público até 2003 porque isso a constituição garantiu mas o fato concreto é que esta reforma visa exatamente equalizar trazer mais igualdade por exemplo poucos sabem que hoje exatamente os mais pobres já se aposentam por idade os homens com 65 anos e as mulheres com 60 por quê? porque eles não conseguem muitas vezes fazer os 35 anos de contribuição então tudo isso está sendo resolvido e a nova lei que está sendo proposta é exatamente justa e muito mais igualitária para todos Newton você gostaria de fazer mais alguma pergunta para o ministro? apenas mais uma ministro inclusive fugindo um pouco do eixo da previdência é sobre a questão econômica no global o copom volta e meia a cena para a possibilidade da chamada isonomia quanto aos incentivos que alguns estados inclusive Goiás e vários outros estados fazem para a atração de investimentos externos e até de outras unidades da federação isso segundo alguns governadores fere de morte a economia dos respectivos estados como é que hoje o ministério da fazenda enxerga é a possibilidade dessa isonomia e qual a possibilidade de ela ser aplicada na sua integralidade olha estamos trabalhando isto é um debate nacional isto passa por decisões do congresso que visa exatamente padronizar o sistema tributário brasileiro fazendo com que ele seja o mais justo e mais correto possível isto é parte de uma outra reforma é a chamada reforma tributária que também está já em discussão estamos propondo mudanças exatamente visando eliminar esta guerra fiscal agora evidentemente isto aí será objeto também de um intenso debate na sociedade e uma decisão do congresso nacional mas é uma nova reforma estamos fazendo agora algumas reformas e a próxima será exatamente a reforma tributária obrigada então a participação do Nilton Pereira da rádio São Francisco 670 AM de Anápolis Goiás nós estamos no ar com o programa Agora Brasil uma parceria da TVNBR da Rede Nacional de Rádio da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República e hoje temos a presença do ministro da Fazenda Henrique Meirelles conversando aqui com a gente vamos então a mais perguntas enviadas por emissoras da Rede Nacional de Rádio vamos ouvir Olá ministro olá ouvintes eu sou Jaderson Maurício da Rádio Web de Marau no Rio Grande do Sul ministro a proposta da reforma prevê reduzir a pensão por morte para 50% acrescidos de 10% por dependente que tem até 21 anos no entanto os atuais pensionistas terão seus benefícios reduzidos em 50% ou esta proposta atinge somente os futuros pensionistas aqueles que já tem direito adquirido mantém nós vamos apenas fazer mudanças que atinjam aqueles que vão receber ainda os direitos todos aqueles que por exemplo usar o exemplo daqueles já aposentados por exemplo se continuam normalmente o que nós estamos exatamente fazendo é evitar alterar direitos adquiridos como aconteceu em outros países por exemplo teve países que quebraram não fizeram a reforma e aí depois tiveram que cortar a aposentadoria de quem já está aposentado isso é uma barbaridade nós não vamos chegar nessa situação nunca porque nós estamos fazendo a reforma na hora certa ministro agora a gente vai até João Pessoa na Paraíba vamos conversar com a Sandra Macedo da Rádio Correio 98 FM olá Sandra qual é a sua pergunta bom dia bom dia ministro bom dia a todos ministro com o ano do governo Temer a gente quer saber quais as próximas ações que o governo tem para a região nordeste quais os próximos investimentos previstos existe uma série de programas para o nordeste a própria transposição de São Francisco por exemplo está em andamento agora foi uma obra que está muito atrasada e que agora está caminhando caminhando a tempo e a hora uma série de outros programas que também foram implantados principalmente na questão da seca e etc ou na questão industrial agora é importante nós deixarmos claro o seguinte o problema para o nordeste como o problema para todo o Brasil é a recessão e o desemprego e a inflação elevada então na medida que a inflação está caindo na medida em que a economia voltar a crescer já voltou e o emprego voltar a crescer com o desemprego caindo isso sim vai resolver o problema do nordeste dos nordestinos e de todos os brasileiros agora existe sim uma preocupação especial mas o fato importante é que nós temos que garantir que o emprego volte que a renda volte que a inflação caia isso é que está sendo feito e está garantindo isso a todos Sandra você tem mais alguma pergunta para o ministro tenho sim caso o texto da reforma passe por mais mudanças o que isso vai implicar na economia depende de quais sejam essas mudanças por exemplo se as mudanças forem de tal ordem de um tamanho tão grande que a reforma da previdência se eu fico pequenininha isso também não vai fazer grande efeito então nós temos que de fato manter o máximo possível o que está proposto porque isto sabemos que vai fazer o Brasil voltar a crescer e a inflação continuar caindo e o juro continuar caindo e o emprego voltar a crescer e o desemprego cair e isso é que é importante para isso a reforma precisa ser uma reforma suficiente para isso eu acredito que a que está lá no momento está em um tamanho adequado se mexer demais nós vamos ter que voltar a fazer uma reforma daqui a pouco tempo isto vai resolver o problema de ninguém e nós precisamos dar segurança a todos os brasileiros que não se vai falar mais em reforma da previdência nos próximos anos Agradeço Agradeço portanto a participação da Sandra Macedo da Rádio Correio 98 FM de João Pessoa na Paraíba Ministro vamos falar um pouquinho da reforma trabalhista queria que o senhor fizesse uma análise a respeito dos impactos na retomada do emprego a partir da aprovação da reforma É muito importante a reforma trabalhista também porque ela dá poder aos trabalhadores e aos sindicatos de negociarem com as empresas de acordo com a situação de cada setor de cada segmento de cada área da economia para que o país volte a crescer e isto é o que temos colocado já de uma forma enfática inclusive aqui e em outros locais que é o fato de que o Brasil hoje no caso da trabalhista por exemplo é uma coisa muito pouco flexível não é muitas vezes não há margem inclusive para o sindicato chegar a um acordo com a empresa de uma estrutura de trabalho que beneficia os trabalhadores daquela empresa daquela região e também viabilize a empresa de continuar crescendo e contratando gente porque a lei é rígida então isso aí é algo fundamental para permitir que cada sindicato cada empresa faça acordos que reflitam exatamente a situação real daquela cidade daquela região daquele setor econômico mas é esta a verdadeira é a intenção fazer com que todos tenham uma estrutura de trabalho melhor tenham condições de trabalho melhores e que o país esteja crescendo bom ministro agora a gente vai até o Rio de Janeiro vamos conversar com o Ciro Neves da Rádio Tupi olá Ciro qual é a sua pergunta bom dia Carla bom dia ministro Henrique Meirelles em janeiro deste ano o senhor anunciou esse acordo do governo federal para recuperação fiscal aqui do estado do Rio estamos em maio o Rio passando pela pior crise da história o governo do estado falido aqui no Rio o que o senhor pode adiantar para a população carioca que já não vê a luz no fim do turno olha Ciro o Rio de Janeiro já pode sim começar a olhar no final do turno ver a luz e ter certeza que é o final do turno mesmo por que? porque já foi aprovado agora na Câmara dos Deputados o projeto de lei que cria o regime da recuperação fiscal e agora foi para o Senado aprovado isso no Senado já podemos implementar o acordo de recuperação do Rio é um acordo já feito já foi assinado pelo governador já foi assinado pelo presidente da república e por mim já está pronto só falta agora o Senado aprovar a lei da recuperação fiscal que permite a implementação do acordo e nós vamos a partir daí já iniciar o processo de recuperação do Rio de Janeiro agradeço então a participação da Rádio Tupi do Rio de Janeiro participação do Ciro Neves ministro a gente tem mais perguntas de emissoras da Rede Nacional de Rádio vamos então ouvir senhor ministro Henrique Meirelles caros ouvintes eu sou jornalista Otávio Neto do grupo RCN de comunicação de Três Lagoas no Mato Grosso do Sul senhor ministro os debates em torno da reforma da previdência tem provocado mais dúvidas que certezas na nossa população se o senhor pudesse sanar essas dúvidas de forma simples o que o senhor diria aos brasileiros a reforma fará bem ao país o trabalhador será prejudicado ou não o trabalhador será beneficiado com a reforma o povo de Três Lagoas pode ter segurança disso a população brasileira ela precisa ter algumas coisas em primeiro lugar em primeiro lugar ter direito ao emprego a coisa fundamental para o ser humano é ter direito à renda e ao emprego segundo lugar a inflação baixa terceiro lugar a economia crescendo e finalmente a garantia de que quando essa pessoa se aposentar vai receber a aposentadoria tudo isso é que essa reforma está garantindo que não vai quebrar a aposentadoria não vai ter surpresa desagradável ninguém vai chegar um dia a falar cheguei na hora da minha aposentadoria não, mas o governo não tem condição de pagar porque a previdência quebrou como aconteceu em outros países isso não vai acontecer no Brasil porque elas estão fazendo essa reforma portanto isso é fundamental para a população e é fundamental para o país e dar confiança a todos para que o país continue a crescer e saia dessa recessão que foi a maior da história do país quais são os desafios então do Brasil daqui para frente aí vencida essa etapa das reformas ministro o desafio é não só continuar crescendo como crescer mais crescer a taxas mais elevadas então existe um número muito grande de reformas que estão sendo feitas no momento visando garantir taxas maiores de crescimento visando garantir inflação na meta por exemplo nós estamos mudando coisas que alteram a vida de cada pessoa de cada cidadão burocracia burocracia no Brasil é muito grande tudo é difícil nós estamos fazendo um projeto enorme para resolver esse problema por exemplo na área de pagamento de imposto na área de mudança de procedimentos de cartórios e etc alguém quer abrir uma empresa hoje na cidade de São Paulo por exemplo demora 101 dias para conseguir registrar todos os papéis nós vamos baixar isso para 7 num primeiro momento e depois para 3 e vamos assim uma série enorme de reformas que visam simplificar a vida do cidadão o cidadão que vai pagar o imposto o cidadão que vai num posto de saúde então existe toda uma série muito grande de projetos visando fazer com que o Brasil funcione melhor que a população possa ter melhores serviços e principalmente que todos dêem garantia primeiro que tem um bom emprego segundo a inflação é baixa terceiro que vão receber aposentadoria o dia que se aposentar então essas garantias fundamentais do brasileiro que nós estamos assegurando que vão existir e que com todas essas reformas o Brasil vai crescer a taxa mais alta não só vai crescer vai crescer a taxa mais elevada tá certo ministro muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade muito obrigado é um prazer enorme estar aqui falando com todos e tenho certeza de que quando voltarmos aqui todos vão estar concordando e dizendo nas perguntas que a situação de fato melhorou é isso aí bem nós ficamos por aqui para rever o programa você pode acessar o canal da tvnbr no youtube ou então entrar na nossa página no facebook e o áudio do programa está disponível no site www.redenacionalderádio.com.br muito obrigada pela companhia e até o próximo programa e até o próximo programa